Esse é o Juninho JM Peita pra ficar sem peito Mulher vem aqui pro baile que a sequência eu toma, toma Vem mulher fuder com os cria que a sequência eu toma, toma A novinha tá com medo porque ela nunca fez É só tu pegar buceta e encaixar ela no meu pau Ai, 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 ai Ai, 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 ai Hoje a escuto de ânimo machucou o queiro do pai Queiro do pai, queiro do pai Senta na senta na senta na senta na pick prende Senta na, senta na, senta na, senta na, senta na big brain Foi só um minutinho de ideia e ela já se entregou I, i, mamo, i, i, mamo Foi só um minutinho de ideia e ela já se entregou I, mamo, i, i, mamo É só tu abrir a perna e deixa que nós termina No pelo ela gosta, xerequinha, pisca, pisca Pisca, pisca, desenvolvida essa novinha Pisca, pisca, na Marconi ou no Elipa Pisca, pisca, desenvolvida essa novinha Pisca, pisca, na Marconi ou no Elipa Ai, novinha adormecendo esse grego 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 O tio Tomazuzinho, o tio perde um dinheiro Pai novinha adormecendo esse grelo Pai novinha adormecendo esse grelo Pai novinha adormecendo esse grelo Pai novinha adormecendo esse grelo